Oi amores, bem-vindos a Cozinha Rápida e Fácil. Hoje vou te mostrar esse aparelho de wafel da Oster que faz um giro a 180 graus e fazer com ele a primeira receita de wafel com flocos de milho. O aparelho acompanha este manual com informações de uso, cuidados, mas eu senti falta de alguma receitinha para teste portanto fui testar com uma receita que encontrei aqui. As especificações como o tamanho do aparelho, peso, voltagem, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo e nós vamos ao que interessa, tá bom? Bom, o aparelho consta de duas placas com favos que giram a 180 graus para que a massa espalhe de maneira uniforme e cozinhe de maneira uniforme também. Então você pode girar a máquina e fazer com que ela doure de ambos os lados sem ter trabalho algum. Aqui possui luzes indicadoras, a luz azul acenderá quando a máquina já estiver pronta para receber a massa. Aqui como eu falei para vocês, ele gira a 180 graus. É uma máquina robusta, porém leve, não é aquela máquina difícil de manusear. Tem uma trava onde você vai colocar o ingrediente e não vai ter perigo de derramar no momento que virar. Os favos são favos grandes, que eu achei bem bacana, porque quando coloca calda, permite que acumule bastante calda, que é o que deixa mais gostoso. Antes do primeiro uso, lavei com detergente neutro e uma esponjinha de leve. E agora estou secando com papel absorvente, para que ela fique prontinha para ser usada e não tenha aquele cheiro que vem da fábrica e aquele sabor, sabe? Atenção ao plugue da tomada, que é o plugue grosso de 3 pinos e 20 amperes para nossa segurança, porque é um aparelho que puxa bastante energia, então não poderia ser plugues finos. Na tomada, a luz branca vai acender, vou mostrar aqui para vocês, no escuro, ó. E assim que ele estiver pronto para o uso, a luz azul vai acender automaticamente. Ele aquece bem rapidamente, já senti aqui o calor. E agora eu vou utilizar um antiaderente de spray, antes de fazer o primeiro uso, para selar a máquina. Começa a selagem, a gente aquece ela por 5 minutos untada e depois retira o excesso de gordura com papel absorvente. E ela vai estar selada e pronta para o primeiro, segundo, terceiro, quarto uso que vocês fizerem. Isso aí vai fazer com que o antiaderente tenha mais durabilidade. Essa selagem feita em casa permite à máquina um uso melhor. É como se fosse assim, uma manutenção do aparelho, algo que não é tão recomendado muitas vezes, que eles esquecem de falar, mas que eu acho bem importante e eu faço em todos os meus aparelhos que contêm o antiaderente. Então vamos à primeira receita. Eu vou fazer aqui o waffle de flocos de milho, com aquele milho flocão, sabe? Que a gente faz com barco. Então vou utilizar uma xícara de flocos de milho. Meia xícara de amido de milho. Meia xícara de farinha de trigo branca. E vou misturar com o fuê, até que fique tudo bem homogêneo. No copo do mixer, eu vou colocar 5 colheres de sopa de óleo. Meia xícara de água. A xícara medida é de 240 ml. E 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Caso você vá consumir sem calda, adicione mais. Bata para misturar bem esses ingredientes. E agora é só adicionar aos ingredientes secos. Essa receita vai dar uma massa dura. Não é aquela que espalha quando você joga no aparelho de oi. Ela é uma massinha que a gente coloca as colheradas. Para dar uma fofura nessa massa, uma colher de sobremesa de fermento para a boca. Agora é só misturar bem. E não esqueçam de ligar o aparelho com antecedência para que aqueça. E na hora de colocar a massinha, já esteja na temperatura certa com a luz azul acesa. Aqui, gente, percebam que a luz azul já está acesa. Eu vou pegar os colherados dessa massa e colocar no aparelho já pré-aquecido e levemente untado. Agora é só fechar e aguardar que cozinhe de ambos os lados. Uns dois minutos depois, eu vou girar o aparelho. Hum, adorei essa praticidade. Vamos conferir para ver se já estão douradinhas. Eu vou deixar mais um pouco para que ele fique bem dourado. Mas cuidem para não queimar. Agora, para o meu gosto, já está bom. Repita o procedimento até que terminem todos os ingredientes. Agora, não é necessário untar, porque a máquina já está previamente untada e aquecida. Hum, vejam que lindo que fica. Gente, este eu fiz tipo biscoitos, não fiz um wheyful inteiro. Fui colocando as porções. Acho que são ideais para comer com café da manhã, chazinho. Agora, eu vou colocar um toquezinho de mel, porque eu sou fã do mel, né? Hum, agora sim ficou maravilhoso. Fica um sabor suave, não fica aquele doce, muito doce, sabe? E o mel dá mais uma leveza a este, ficou um biscoito, sabe? Agora, é só cuidar para que não queime o restante aqui. A máquina está super aprovada. A única coisa que eu senti necessidade foi de receitas no manual, que não acompanha. Mas eu já percebi que a Oster está desenvolvendo lá no YouTube receitinhas, e também no site deles receitinhas para usar com esse aparelho. Adorei muito a praticidade de poder virar e dourar de ambos os lados, que essa é uma dificuldade que eu tinha com um aparelho de wheyful que eu tinha antigamente. Então, assim, gente. Acompanhe aqui no canal mais receitas com essa máquina. Eu vou usar muito para várias receitas doces, salgadas. Vou testar, amassar os mais diversos tipos de alimentos. Os fabos são fabos intensos, grandes, assim, que cabem muita calda, que deixa muito gostoso. Quando fizerem esse biscoito de milho, cuidem para que o milho fique bem cozido, para não fazer mal para o estômago, porque o milho a gente não pode comer nem cru. Então, deixem bem cozidinho. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Dê like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima. Eu não consigo parar de comer. Segue lá no Instagram, arroba coisinha, rápida e fácil, que eu vou te esperar lá, ok? Aqui está a nossa lindeza. Agora é só esperar esfriar. Assim, ficarem prontos os últimos. Gente, agora, ao final do vídeo, eu vou mostrar para vocês como eles ficaram no dia seguinte. Que, no caso, é hoje, né? Para que vocês vejam que eles continuam deliciosos. Eu não sei bem a validade, porque é a primeira vez que eu faço. Mas eu garanto para vocês que, de um dia para o outro, fica perfeito o que eu acabei de experimentar. Rendeu esta quantidade aqui. Eles ficam crocantes por fora e macios por dentro. Hum, é impossível comer um só. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui, gente, eu vim editar o vídeo para vocês e vim experimentar se fica bom depois que esfria. Ele perde um pouco a crocância e fica com jeito de biscoito. Fica gostoso, mas é melhor comer na hora, viu? Hum, mas com um cafezinho deve ficar bom. Como eu estou editando o vídeo aqui na cama, eu resolvi pegar para ver como fica ele frio. Continua saboroso. Isso aqui com um cafezinho preto deve ser tudo de bom. E a receita, eu peguei desse livro aqui, que tem muitas variações de receitas que eu ainda quero fazer com vocês. Uma delícia, gente. Para comer assim purinho, eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais de açúcar, porque eu fiz ele para comer com calda, né? Então, assim, purinho, ele fica meio sem gosto, mas é gostoso igual. A gente sente bem gostinho de milho. Parece bolinho de milho. Preste atenção aqui no canal, eu tenho muitas receitinhas de oifo para fazer com vocês aqui, desse livro aqui, tá bom?